No Vale do Aço começou nesta quinta-feira o Congresso de Jovens Evangelicos das cidades de Ipatinga e Santana do Paraíso. O evento pretende reunir mais de 3 mil vozes com um grande coral. A expectativa é de grande público para os quatro dias do encontro. A reportagem está aqui, pode balançar. O evento que acontece no centro de convenções, no bairro Jardim Panorama, em Ipatinga, começa nesta quinta-feira e vai até domingo. Hoje foram feitos os últimos ajustes para o encontro que reúne jovens e adolescentes de Ipatinga e Santana do Paraíso. Segundo a organização, a expectativa é reunir pelo menos 15 mil pessoas nos quatro dias de evento. E o objetivo da igreja ao fazer isso, ao abraçar a juventude, é mostrar para a sociedade o impacto que os jovens cristãos têm na sociedade. E esses jovens, eles se veem como úteis à sociedade. Porque o jovem cristão, ele entende que ele tem um sentido na sua vida, que ele é útil. O congresso virou tradição em Ipatinga e Santana do Paraíso com a união de milhares de jovens. Participam ao todo 115 igrejas evangélicas. O encontro de jovens faz parte do calendário de eventos de Ipatinga. Recentemente, foi considerado patrimônio cultural e imaterial do município pela relevância social que a união de jovens proporciona. Eu já conheço o trabalho dessa juventude. Eu já fiz parte da UMADIPA. E vejo o trabalho relevante que faz para o município de Ipatinga. Quando você fala UMADIPA, você está falando de um jovem que sai da sua zona de conforto e vai para a cidade de Ipatinga, mais vulnerável os bairros, onde tem jovens viciados em droga, no álcool. E eles vão alcançar esses jovens. Eles vão mostrar para esses jovens que tem como sair da droga, tem como sair do álcool. E fico muito feliz que muito participante dessa juventude já foi um ex-drogado, um ex-alcoólatra. E o trabalho cultural que ele desempenha na nossa cidade, louvor, gospel é bacana demais, chamou muito a minha atenção. Então, fico muito feliz e honrado em propor esse projeto de lei 262. A grande atração do evento é o coral formado por mais de 3 mil jovens. Este espaço foi todo reservado para jovens e adolescentes vindos de todas as igrejas de Ipatinga e Santana do Paraíso. Nós fizemos, neste ano, o pedido, a venda de 3.200 camisas. Essa camisa que eu estou utilizando, que é a camisa oficial do Congresso 2023. E, realmente, não é uma tarefa fácil reunir mais de 3 mil jovens e adolescentes participando do Congresso. É um trabalho árduo que a coordenação, que uma grande equipe, vem desempenhando nos bastidores, durante todo o ano, ensaios, 10 horas à noite, meia-noite, domingo à tarde. E nós vemos o esforço dos jovens, dos adolescentes, dos líderes, dos pais, para que o resultado, nesses quatro dias, seja algo extraordinário para a glória de Deus. E aí, viva a juventude, né? Coisa boa, coisa boa demais, né? Ficar recluso ali, cuidando do espírito, né? Há pouco a gente falou do cuidado com a mente, com o corpo, né? Também com o espírito.